Oi, eu sou o Edton. Eu sou a Larissa. E a gente tá numa road trip pelo sul do país, em Santa Catarina. É. No lugar que a gente ama. Eu estou a terceira vez aqui. Terceira e eu a segunda. Isso, desde 2007 que eu venho aqui. E a gente quer, dessa vez, explorar um pouco mais que o litoral. Dessa vez a gente vai subir a Serra Catarinense, né? Mas primeiro a gente começa no litoral. Agora a gente tá em Itajaí e a gente acabou de chegar. A gente fez a viagem em Londres, no Espírito Santo. Pegamos um visual incrível do avião, da janelinha. Foi incrível. Vou até colocar as imagens aí pra você admirar. Olha só que beleza. E a gente optou por parar aqui em Itajaí, nessa região mais litorânea, porque a gente tem dois casais de amigos que moram aqui. Então a gente quer vê-los. Vamos explorar também um lugar que eu amei conhecer em 2007, que se chama Morro do Macaco. Vou apresentar pra ela. Depois a gente vai rever Porto Belo, Bombinhas. Talvez Itapema novamente, né? Isso. Se der um pouquinho de palmeira camorriou, a gente quer fazer tudo isso num dia. Porque depois a gente vai partir pra Serra. Isso. Que é o que a gente tá com mais expectativa. Porque, enfim, você vai ver. Aguarde. Mas esse episódio é basicamente sobre isso que tem aqui no litoral, que a gente quer fazer em um dia. Música Yeah, yeah Yeah, yeah There's a calm to the road, there's a blanket, it's the shore singing on, on, on your head But the towers that you built in vain The time will rise and it's gonna bring them down Bring them down Esquentou? Esquentou E aí? Tira o casaco Tira o casaco? Bater o vento lá em cima Põe o casaco Sempre rola uma paradinha básica, né? Sempre Clássico O que será que ele tá vendo aqui? Oh, bonito Curiosa pra ver lá em cima Tira o casaco Tira o casaco Tira o casaco A cidade Tira o casaco Tira 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 gravando aqui do alto do morro do macaco que lugar surreal como a gente disse que subir a gente subiu e a gente acordou um pouquinho mais tarde né a gente descansou da viagem e tal a gente foi dormir tarde ontem também nós tomamos café no hotel um excelente café inclusive e seguimos para cá o trânsito estava tranquilo para vir a gente veio devagarzinho admirando todo aquele visual incrível nos deparamos com uma bela portaria né nossa eu imaginava uma coisa completamente diferente porque em 2007 quando eu vim não tinha nada era um portalzinho morro do macaco e você subia para mim é a primeira vez então eu fiquei assim bem bem impressionada com a estrutura que tem aqui a primeira impressão que você tem do lugar é muito boa tem banheiro tem uma pessoa que te recebe te passa as informações eu achei isso muito legal pelo que eu vi a prefeitura abraçou bem o parque ele tá bem conservado a trilha tá bem feita limpinha eu vi que pessoas recolhendo ajeitando a trilha onde ela teve algum problema por conta de erosão de chuva né então e aí isso facilita o acesso né para qualquer pessoa tem criança aqui também falando que nem cansou são só 1100 metros subindo é um percurso razoavelmente leve a gente gastou quanto tempo o que eles falam é 40 minutos para subir então eu recomendo demais que você conhece isso aqui que é incrível é incrível eu fiquei encantada tô apaixonado pelo cara tá difícil de ir embora é cara se admirar demais a gente tava aqui parado há um tempinho só admirando assim só olhando mesmo e é muito maravilhoso isso daqui a gente vai para porto belo agora para ver um pouco mais de beleza porque é outro lugar incrível que a gente já passou já foi já fomos né e agora a gente vai novamente para filmar fique com essas imagens bombinhas e encantos também e aí 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 e Agora a gente está aqui em Porto Belo, que é uma cidade vizinha de Itapema, de bombinhas. E é incrível esse visual incolorido, uma cidade bem pacata. Talvez você não saiba, mas o grande intuito que a gente tem com esses vídeos é de te motivar a fazer o mesmo. Não os vídeos, mas visitar lugares e viver experiências que não tem preço, porque no final das contas é isso que a gente leva. E um dos motivos da gente fazer o Mind Vision é isso. É o lema da nossa vida, é viver experiências boas. Para a gente é o nosso objetivo, conhecer lugares, culturas, pessoas, a gente gosta muito dessa troca. E os vídeos, ele tem o objetivo de te incentivar a fazer também. Então faça, não fique só na vontade, não fique só namorando esses vídeos. Tenha interesse também em realizar isso, porque quando você realiza, é um milhão de vezes melhor do que você ficar vendo no nosso canal. E para a gente, esses vídeos, eles são uma memória muito boa, né? Teve vídeos que a gente fez de três anos atrás, que a gente reviu recentemente, e a gente ficou assim, encantado. É como se você fizesse um investimento em algo e colhesse depois. Então, o canal serve para isso também. Tem muita gente que não entende o porquê desse nome, desse canal. E aí, você podia explicar, né? Vamos lá. Tudo começou quando a gente fez uma viagem para a Europa. E eu quis postar essas fotos que eu fiz. Só que eu não tinha um canal, um lugar que eu pudesse postar, sem atrair pessoas com aquela finalidade. Ou sem se misturar com o trabalho que eu já fazia, que era na área de casamentos, de eventos e tal. Então eu optei por criar um novo canal de comunicação. E aí veio o Instagram, MindVision. E tá por que MindVision? MindVision nada mais é que, na tradução literal, minha visão, só que escrito em alemão. Eu não quis fazer como se fosse minha visão apenas. Eu quis trazer uma ideologia da minha visão sobre o mundo. A minha visão de mundo. A minha visão de fotografia através do mundo. É uma marca. Eu não quero que seja algo centralizado em mim apenas. É uma marca que pode ser expressa pela Larissa também. É isso que a gente quer expressar nesse canal. A gente quer mostrar a nossa visão de mundo. Afim também de gerar desejo de viver esse tipo de experiência, de aventura, de viagem. É isso que a gente leva da vida. Depois que a gente decidiu parar com o mercado fotográfico, ou seja, de ser fotógrafo. De trocar de carreira, a gente buscou algumas coisas pra fazer. E uma delas foi transformar o MindVision em um canal de viagens mesmo, profissional. Testamos várias coisas diferentes, mas a gente não se adaptou muito bem a essa nova rotina. A forma com que isso acontece quando você está fazendo profissionalmente. A gente percebeu que as viagens não eram tão curtidas quanto poderiam quando a gente tinha esse compromisso com o blog, com parceiros comerciais, em produzir vídeo pra canal, em produzir conteúdo profissional pra Instagram. E hoje o que a gente está buscando fazer é fazer sem tanto compromisso o canal. O Instagram, a gente não tem mais um compromisso de ficar produzindo conteúdo de extrema qualidade lá, porque a gente entendeu que o jogo ali é muito difícil, uma vez que você precisa fazer conteúdo diariamente, senão você perde sua audiência. E faz mais sentido pra gente produzir pro YouTube, no nosso ritmo, sem loucura, sem estresse. E no longo prazo a gente colhe, e se der certo também o canal depois de um tempo, pra gente tá bom. Tá bom assim. É hobby, isso aqui é hobby pra gente hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Os próximos episódios vão falar muito da Serra Catarinense. A gente tá amando esse lugar ainda mais. E agora a gente vai pra uma experiência que a gente não viveu ainda. Nos próximos episódios você vai ver muitos canyons, muitas cachoeiras. Vai ser incrível. Vem com a gente, se inscreve no canal, curta esse vídeo, fala o que você achou desse episódio. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.